Os bancos vazios já evidenciam a diminuição nos atendimentos. Os avisos nos assentos são cuidados tomados pela Fundação Altino Ventura. E seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, os atendimentos vão ser suspensos nas unidades do Estado. A Fundação Altino Ventura, de acordo com as normativas de Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde e demais órgãos, a gente decidiu suspender temporariamente os atendimentos eletivos, as consultas, exames, cirurgias. Por pelo menos um período de 20 dias, devido ao coronavírus. A gente entende que é uma situação importante de fazer o isolamento social. A gente entende também a necessidade de a gente realizar isso para combater a disseminação do vírus. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande dos pacientes marcarem os procedimentos, consultas e exames aqui na Fundação. E a gente tem a ideia de que se a gente mantivesse, os pacientes viriam que sabem que é difícil de marcar. Então a gente tomou essa decisão para a gente evitar a contaminação, para a proteção dos funcionários também, da equipe médica e dos próprios pacientes. E em 20 dias a gente espera voltar ao normal. A Fundação, que fica na Boa Vista, no centro do Recife, para de funcionar nesta sexta-feira, às 4 horas da tarde. As outras unidades da Fundação Altino Ventura, na Iputinga, em Jaboatão dos Guararapes e em Serra Talhada, também param a partir desta sexta-feira. Já a unidade em Salgueiro, no sertão do estado, suspende as atividades a partir desta quinta-feira, às 4 horas da tarde. Segundo o diretor médico, as consultas que estavam marcadas vão ser remarcadas automaticamente. A urgência e a emergência da unidade na Boa Vista vão funcionar dando prioridade aos casos mais críticos. A emergência e a urgência funcionam normalmente, tá? Nos horários que já existiam, 24 horas, né? Mas o que tiver de consulta marcada, eletiva, a Fundação, a unidade de Salgueiro já fecha a partir de quinta-feira. E a unidade da Boa Vista, da Iputinga, de Jaboatão de Guararapes e de Serra Talhada, na sexta-feira, a partir das 16 horas. Israel, que acompanha Flávio, concorda com a suspensão das atividades para o melhor da saúde de todos. A gente tem que enfrentar essa batalha, cooperando com aquilo que nós devemos fazer da nossa parte, colaborar para que nós possamos vencer tudo isso.